Aditosa Cidade Deve ser linda Se pudesse eu iria pra lá Agora Ele é o Senhor Frente a frente E cantaria naquele imenso coragem Queria subir, quero-me ali Me unido Cantando os anas ao rei Vem, este meu pensamento será realidade Pois pra lá voarei Vem ainda Todos os discípulos Aleluia Que andaram por aqui Pregando a palavra Aleluia 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 Aleluia! Obrigado, Jesus!